As melhores dicas do que assistir na Netflix no fim de semana. Vale lembrar que os filmes que estão no catálogo da Netflix entram e saem o tempo todo, dependendo de quando você estiver assistindo a este vídeo, pode ser que alguns dos filmes não estejam mais disponíveis. Vale lembrar também que o Nerd Rabugento não dá dica ruim. E as dicas desta semana são. Buena Vista Social Club. A música cubana é deliciosa e poderia ter dominado o mundo depois da década de 50, mas Fidel Castro tomou o controle de Cuba e o mundo passou a ver o país com outros olhos. E os talentos cubanos acabaram caindo no esquecimento, mesmo dentro da própria ilha. No final dos anos 90, esses talentos se reuniram em Havana para gravar um álbum chamado Buena Vista Social Club, produzido por Hay Kuder, e o acontecimento foi registrado pelo cineasta alemão Wim Wenders. O filme ganhou Oscar de melhor documentário, é maravilhoso, e o mais legal é que ele conseguiu ressuscitar a carreira dos músicos que depois do lançamento do filme passaram a fazer turnês pelo mundo. Mais do que cinema, visual, é uma experiência sensorial. O diretor consegue capturar a doçura do estilo de vida cubano, a alma dos artistas, a leveza de um estilo musical que estava esquecido. Assista e se pegue, sorrindo. As vantagens de ser invisível. Eu demorei para assistir a esse filme, as minhas expectativas estavam baixas, até porque as pessoas me indicavam esse filme não pelo seu conteúdo, mas por causa do Ezra Miller, o ator que agora faz o papel do Flash no cinema. Ou seja, me indicavam esse filme pelas razões erradas. A vantagem de ser invisível é um belo filme adolescente que consegue dialogar muito bem com esse público. Adolescente é uma merda, seus hormônios são estranhos, os pelos crescem, as ideias erradas surgem. Adolescente é uma merda, mas a gente precisa tentar entendê-los. Não é fácil conviver com a descoberta do mundo. O filme conta a história de Charlie, um garoto tímido, inteligente, sem amigos, cheio de dramas pessoais bem pesados e que precisa lidar com seu primeiro amor durante o colegial. Como eu disse, me indicaram esse filme por conta dos atores, e eu entendi, todos os atores mandam muito bem, Ezra Miller, Logan Lerman, Emma Watson, todo mundo, mas as vantagens de ser invisível é muito mais que isso. É um drama adolescente que trabalha a maioria dos elementos de filmes para adolescentes sem cair naquela obviedade ou na breguice. A única coisa engraçada nesse filme é ele estar na parte de comédias da Netflix. Heróis de ressaca Um grupo de amigos se reúne vinte anos depois e volta para sua cidade natal para cumprir um objetivo que eles não conseguiram cumprir vinte anos antes, uma maratona para encher a cara até o fim do mundo. Fim do mundo é o nome de um boteco lá no meio do filme. Falando assim, parece aqueles filmes bobos, mas a surpresa é que Heróis de ressaca é um filme com muito mais conteúdo do que você poderia esperar. É uma desconstrução da nostalgia, é uma análise sobre nossa memória seletiva, é uma brincadeira sobre como a nossa verdade não é tão verdade assim. O filme é bem divertido e chegar ao fim do mundo é o menor dos problemas deles. E o diretor, Edgar Wright, é um dos melhores roteiristas e diretores da atualidade. Assista ao filme prestando atenção em como ele controla o ritmo do filme, como ele explora as técnicas de comédia visual para casar com o roteiro e como ele entrega uma comédia de verdade. Quando ele dá close em alguma coisa isso serve como ferramenta de narrativa, a montagem dos seus filmes controla o ritmo, e ele transforma objetos sem graça em elementos importantes para a história. Ele brinca com o cinema. E a maior diferença entre o Edgar Wright e os outros diretores de comédia é que o Edgar Wright não trata o espectador como idiota. É possível até que você não goste de Heróis de Ressaca justamente por isso. Eu acho sensacional. Qual o tipo de música que você ouve? Deixe a sua resposta nos comentários e inscreva-se no canal Nerd Rabugento e assista aos outros vídeos do canal. E apoie o canal Nerd Rabugento. Clique aqui, seja apoiador do canal Nerd Rabugento, o único canal de cinema brasileiro que não tem medo de fazer o seu público pensar. E você é meu público.